Olá, eu sou a Célia Ávila e hoje eu trago pra vocês mais um tutorial de modelagem de uma peça que é super tendência, verão 2019-2020. Pessoal, então hoje dando continuidade a nossa temporada de modelagens que são tendência pra verão 2019-2020. Hoje eu trago pra vocês a modelagem de um short clochá. Short e verão, tudo a ver, né gente? Então, e o clochá que vocês estavam me pedindo muito, não podia faltar nessas peças que são tendência agora de verão. E o modelo de hoje a gente vai dar uma espiada pra ver todos os detalhes dessa peça linda que vai bombar agora no verão. Um item de moda que tá bombando nas peças agora de verão são esses laços aqui, essas faixas, pra dar esse laço, fazer essas amarrações tão super em alta. A gente não podia deixar fazer uma peça com esse item aqui. A gente vai observar que nessa partezinha aqui do meio da frente não tem um elástico. Ele é um cos clochá com elástico, tá gente? Então até aqui eu apliquei um elástico e daqui pra cima formou o flufluzinho pra dar aqui esse cos clochá. Tem bolso embutido nas laterais e nas costas aqui, olha, esses dois bolsinhos chapados que ficou super charmoso. Olha só a parte das costas. Fiz aqui com costura rebatida com linha de pês-ponto. Todo ele rebatido com linha de pês-ponto. Pra ficar bem charmoso esse tecido aqui é uma sarja jeans. E além das sarja jeans, esse modelo pode ser feito no linho, numa cambraia de linho, numa tricoline, um coto satinho, uma sarja acetinada. Se você quiser fazer um tecido assim mais social, tipo um crepe Amanda, um crepe Pascoal, ele vai ficar lindo. Faz aquele look assim mais arrumadinho. Essa é uma peça que além de eu ensinar a modelagem e a costura aqui no canal, essa modelagem também tá disponível pra compra lá no meu site que é o celeabla.com.br Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link pra você efetuar a compra do kit completo ou dos tamanhos individuais. Lá na minha loja você pode comprar o kit completo do 36 ao 56 ou só o tamanho aí que você precisar. Só lembrando que os moldes da minha loja são enviados exclusivamente por e-mail. Isso quer dizer que seu molde chega rapidinho aí pra você. Não precisa ficar aguardando aquele tempinho que o correio demora pra entregar aí suas correspondências. Então vamos lá minha gente. Vamos fazer essa modelagem. Não perder tempo não porque o verão já tá chegando e a gente quer roupa bonita e fresquinha pra usar. Vem comigo. Vamos fazer essa modelagem que eu te expliquei passo a passo bem tranquilinho. Pra que todo mundo possa aprender a fazer. Até você aí que é iniciante, que tá começando a se interessar por modelagem e costura agora. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Ah, ó. E se vocês gostarem, já sabe, né? Clica no gostei pra mim. Compartilha assim todas as redes sociais, todos os grupos de costura. Porque, ó. Tem gente querendo aprender a modelar e costurar um shortinho desse. Não tá no gibi, hein? E não deixa de comentar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam no vídeo de hoje. Bora lá? Vamos modelar comigo. Pra fazer a interpretação do short escluchá, eu vou precisar das seguintes medidas. A circunferência do quadril, a altura do quadril, a altura do gancho e o comprimento desejado pro shorts. Traçar uma linha reta com a régua. Pegar o esquadro, alinhar por essa linha e traçar uma linha que vai ser a linha da cintura. E da linha da cintura pra baixo, marcar o comprimento que se quer pra bermuda. Esse eu fiz com 45 centímetros. Alinhar novamente o esquadro pela linha do meio da frente e traçar aqui a barra. Pra fechar esse retângulo, nós vamos pegar a medida do quadril e dividir por 4. Então, eu vou usar um quadril de 92 dividido por 4, dá 23. E vou acrescentar mais 2 centímetros pra dar uma folga. Então, meu retângulo, ele vai ter 45 centímetros de comprimento, que é o comprimento da bermuda. E 25 de largura, que é a medida do quadril dividido por 4 mais 2. Essa vai ser a linha da cintura, essa o meio da frente, essa aqui é a barra e esse aqui o lado. Nessa linha do meio da frente, nós vamos fazer duas marcações. A primeira é a altura do quadril, tô trabalhando aqui com 20 centímetros. E a segunda é a altura do gancho, tô trabalhando com 26 centímetros. Pega o esquadro, alinha por esse ponto, traça uma reta por esse ponto e traça a reta. E serão as linhas de quadril e de gancho. Vou fazer agora o cálculo do gancho, que é super simples. Você vai pegar a medida do quadril, que você dividiu por 4. No meu caso aqui, olha, 92 dividido por 4, deu 23. Então, o quadril dividido por 4, 23. Eu pego esse 23 e divido novamente por 4. Deu 5,75. Esse é a medida do gancho na frente. Mas aí a gente tem uma dica que a gente dá, o seguinte. Pra que esse gancho, ele fique mais assentadinho, não fique dando preguinhas, não fique dando aquele famoso bigode, né? Que o pessoal fala, aí você vai descontar 2 centímetros. Ao invés de colocar 5,75, coloca 3,75. E esse 2 centímetros, tá? A gente vai jogar ele pro quadril das costas. Beleza? Então, prolonga essa linha aqui do quadril. Aliás, então, prolonga a linha do gancho em mais 3,75 centímetros. Tá aqui, ó. Na cintura, descer na linha do meio da frente, 1 centímetro. E aqui na linha da cintura, pra cá, 1 centímetro e meio. Ligar desse ponto aqui, onde entrou 1,5, até a linha do quadril com a reta. E eu vou fazer a linha da cintura, saindo daqui da lateral, até aqui onde desceu 1 centímetro. Tô aqui traçado, então, a parte da frente, do meio da frente aqui, né? Do quadril pra cima. E aqui é a minha linha da cintura. Na lateral aqui, eu não vou entrar fazendo aquela curva de quadril, porque a gente vai colocar o elástico, ele não vai ter zíper, pra que essa peça, ela possa vestir, né? Porque se a gente entrar aqui afunilando, tem que colocar zíper. Então, como não tem zíper, a gente não afunila. Na linha do gancho, você vai fazer um quadradinho, marcando daqui pra cá, 3, daqui pra cá, 3, 3. Fecha esse quadradinho, traça uma linha na diagonal e daqui pra cima, marca 3 centímetros também. Pega a curva francesa e vai ligar aqui da ponta do gancho, vai sair aqui da ponta do gancho, vai tocar esse pontinho aqui, que marcou os 3 centímetros nessa linha diagonal, e vai encontrar aqui essa linha que subiu no meio da frente. Se precisar, girar a curva francesa pra que, né, os pontos se encontrem, não tem problema nenhum. Então, o meu gancho, ele sai daqui, passa aqui e encontra aqui no meio da frente. Agora, você vai pegar essa medida aqui, olha, da ponta do gancho até aqui na lateral e marcar o meio. Vai pegar o esquadro e esquadrar pra baixo e pra cima. Uma outra forma da gente fazer aqui o comprimento da bermuda, você pode marcar aqui da linha do gancho pra baixo, 15 centímetros, que já fica um comprimentozinho bom. Esse aqui ficou um pouco desproporcional, esse comprimento todo, então, eu vou colocar um pouquinho mais pra cima aqui. Então, eu vou usar essa linha aqui como sendo a linha da barra. Porque eu tô tentando fazer aqui numa escala, então, vai ficar melhor visualmente nesse comprimento aqui pra short. Aqui tá mais uma comprimento de bermuda. Pronto, então, marquei aqui o meio, tracei essa linha pra baixo e pra cima, essa linha vai ser a linha do fio. E eu pego agora a medida que deu daqui da linha do fio até aqui na ponta do quadril e vou jogar ela pra baixo, mas menos 2 centímetros. Exemplo. Então, aqui deu 19 centímetros. Aqui pra baixo eu vou jogar o quê? 17 centímetros. Então, você pega essa medida daqui até aqui na ponta do gancho e diminui 2 centímetros. Isso aqui, daqui aqui deu 19, então, você vai marcar daqui pra cá 17 centímetros e vai ligar aqui, olha, com uma reta. Pronto, tem a linha do meio feita. Aqui na lateral você vai entrar meio centímetro. Aí, aqui na perna, você pode deixar ela reta ou você pode entrar aqui também um centímetro, tanto faz. Aí, eu vou ligar aqui com uma reta. Essa partezinha aqui, você pode fazer ela meio encurvadinha, ó, pega a curva francesa, dá uma encurvadinha assim. E tá pronto. A bainha, o que que a gente... Como assim, olha, a gente deu uma entrada aqui, deu uma entrada aqui. Se eu for cortar o tecido sem fazer o formato anatômico aqui da lateral, vai ficar faltando tecido no oxedobro. Você já reparou que na hora que você dobra assim, costuma faltar tecido na bainha? É porque não cortou, considerando essa entrada que faz aqui nas laterais. Então, a gente faz, já corta o molde com a bainha que vai facilitar. Então, você dobra aqui, tá? E corta. Olha, vocês observam que aqui, ó, ele fez uma quininha, aqui fez uma quininha. Aí, daqui pra cá, é só eu marcar o quanto eu quero de bainha. Normalmente, a gente marca três ou quatro centímetros, eu marquei com três. E corta. Aí, olha só, ele fica assim, formando essa quininha, do lado de cá fica formando a quininha. Mas na hora que a gente virar pra fazer aqui a bainha, não vai ficar faltando tecido, porque essa parte mais larguinha aqui é essa parte mais larguinha aqui. A parte das costas, a gente vai fazer até aqui, da mesma forma que fez na frente. Então, você vai traçar a mesma largura e o mesmo comprimento da frente. Também vai marcar a mesma altura do quadril e a mesma altura do gancho. Pra calcular o gancho das costas, você vai pegar a medida do quadril e vai dividir por quatro. No meu caso aqui, foi noventa e dois, dividido por quatro, que dá vinte e três. Agora, eu vou pegar esse vinte e três e vou dividir por dois. Lá na frente, a gente dividiu por quatro. Nas costas, a gente divide por dois. O gancho das costas, ele é o dobro do gancho da frente. Aí, vocês lembram que a gente pegou dois centímetros do gancho da frente e reservou pra usar nas costas? Então, eu peguei vinte e três, dividido por dois, deu onze e meio. Agora, eu vou somar mais os dois centímetros. Ficou com treze centímetros e meio. Aí, eu vou prolongar aqui a linha do gancho, treze e meio. Então, prolonga aqui, né, a medida encontrada. Aqui, a gente vai fazer um quadradinho, só que cinco por cinco. Na frente, é três por três. Nas costas, cinco por cinco. Então, cinco, 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 cinco. Traça uma linha na diagonal e nessa linha da diagonal, também marca cinco. Esse iniciozinho aqui do gancho, a gente vem com ele reto. Pega a curva francesa, ó, mais um pouquinho pra frente. E vem traçando aqui o formato do gancho. Passa por esses cinco centímetros e meio. E para aqui, olha, é na linha do quadril. Então, o gancho das costas é esse aqui, ó. Por enquanto, a gente para por aqui. Vamos trabalhar aqui na cintura, na parte das costas. Na linha do meio das costas, eu vou subir três centímetros. Na linha da cintura, eu vou entrar um centímetro e meio. Então, primeiro, antes de subir esses três centímetros, eu vou pegar e vou traçar uma reta daqui, até tocar aqui onde entrou um centímetro e meio. Posso prolongar de uma vez, queria que a gente vá aumentar. Tá? Aí, nessa linha que eu tracei aqui, ó, no um e meio, eu venho e marco três centímetros. Tá? Então, a minha linha do meio das costas, ela vai ser isso aqui, ó. Saindo daqui e vindo até aqui, ó, nos três centímetros que subiu e no um e meio que entrou. Agora, é só traçar uma reta desse ponto aqui, que subiu os três centímetros, até aqui na lateral. Pra fazer a linha da cintura. Também, a gente não vai entrar aqui fazendo curva de cintura, marcação de medida de cintura, porque ele tem que ficar na largura do quadril, pra poder a gente conseguir vestir. Na linha do gancho, você vai pegar a medida daqui, até aqui na lateral, vai marcar o meio, mesmo cálculo da frente. E vai pegar essa medida do início do gancho até o meio e vai transportar pra cá. Antes, vamos fazer o esquadramento aqui, que fica mais fácil. Então, esquadra esse ponto pra baixo. E agora, assim, você pega essa medida aqui, ó, e transfere ela aqui pra barra. Só que, menos dois centímetros, igual na frente, menos dois. Então, essa medida aqui, transporta pra cá, menos dois centímetros e liga aqui, ó, com uma reta. Prontinho. E a forma aqui de fazer o cálculo, a bainha, vai ser o mesmo. Vamos dobrar e cortar. Marca aqui, ó, o comprimento da barra, o mesmo comprimento que você fez pra frente. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu já tava esquecendo, é... Aqui, na linha do gancho, entrar meio centímetro, igual entrou na frente. Aqui na barra, entrar um centímetro, também, mesma medida da frente. E ligar aqui com uma reta. Aí, agora sim, a minha lateral das costas tá certinha. Agora é só cortar aqui, assim, ó, com a parte da bainha dobrada, pra ele formar a quininha do formato anatômico. Depois de fazer a parte da frente e das costas, nós vamos trabalhar agora com os bolsos. Na frente, ele tem bolso embutido, né, nas laterais, aliás. E aqui nas costas, ele tem um bolso chapado. Esse bolso embutido é muito tranquilo de fazer. Da cintura pra baixo, você vai marcar onze centímetros. Essa abertura aqui, a gente faz com quinze. E é só você colocar a sua mão. Põe a sua mão, assim, no molde e faz o traçado dela aqui, assim, que vai dar esse contorno aí que você tá vendo. Aí, copia, passa a carretilha aqui, copiando. E o bolso, ele é cortado dois pares, né? Vão ser dois pra cá e dois pro lado de cá. Essa mesma altura aqui que a gente marcou pra fazer o bolso na frente, você vem e copia pras costas, porque na hora de costurar, a gente vai passar essas marcações pro tecido pra ficar fácil de costurar esse bolso. O bolso das costas, eu fiz o seguinte. Do meio das costas pra cá, eu entrei quatro centímetros, daqui pra cá também quatro, tracei uma reta. Aí, eu coloquei o esquadro alinhado por aqui, tracei a boca do bolso, alinhei o esquadro por aqui, tracei a minha lateral e a parte aqui de baixo, sempre esquadrando, né? E fiz essa partezinha, essa quininha aqui, assim, nele. Peguei a carretilha, copiei o contorno dele pra outro papel, né? E já, é bom que já fica aqui essa marcação no molde pra saber qual vai ser a posição do molde aqui na peça, na hora que a gente vai costurar. E o bolso, eu coloquei dos dois lados, né? Então, vai ser cortado um par. Então, vamos ao cos. O cos, nós temos o cos externo e o cos interno. Por quê? Vocês podem observar no modelo que aqui no meio da frente, a gente não aplicou elástico, tá? Se você quiser aplicar elástico nele todo, achar mais fácil, beleza, mas não tem problema. Mas eu fiz, né, pra dar uma diferenciada aí, essa partezinha aqui do meio da frente, sem o elástico. Que aí, eu apliquei o elástico daqui pra cá. Então, você vai pegar a medida do contorno total, frente e costas da cintura, vai pegar esse, mais esse e vai somar. E vai multiplicar por dois. Por quê? A gente, na hora que cortar essa peça, a gente vai ter duas dessas e duas dessa, tá? Então, pega essa medida, soma com a medida da cintura das costas e multiplica por dois. Esse vai ser o tamanho do cos. Aí, você pode jogar aí mais dez centímetros, pra ele ficar um pouquinho só, é, franzido. Não é preciso jogar mais que dez centímetros, não, tá? Então, por exemplo, se aqui o cos deu noventa e dois centímetros, porque aqui tá a medida do quadril. Então, noventa e dois mais dez, cento e dois. Então, eu vou ter uma faixa aqui de cento e dois. Mas aí, a gente não precisa traçar uma faixa com cento e dois. Você vai traçar uma faixa com cinquenta e um, porque aqui a gente coloca na dobra do tecido na hora de cortar. Bom? Essa primeira faixa aqui, que é o cos externo, você vai marcar do meio da frente pra cá cinco centímetros. E vai cortar ela na dobra do tecido. Porque na hora que abrir, vai ser uma tira assim, um pedacinho assim no meio da frente, de dez centímetros, sem elástico e daqui pra cá, com elástico. O cos interno, é o que vai fazer a parte de dentro, que vai dar o acabamento aqui do cos, você vai cortar na medida total, tá? Cinco, cento e dois, dividido por dois, cinquenta e um. Então, você vai colocar uma faixa aqui de cinquenta e um centímetros na dobra do tecido, pra na hora que abrir, ele tá na medida toda do cos que você quer. Aí, não precisa fazer essa recorte aqui, porque isso aqui a gente vai ser um detalhe só aparente, só na parte externa, né? Na parte do direito. E no vídeo da costura, eu explico isso, como fazer essa costura, direitinho, você vai tirar de letra. A faixa de amarrar, eu fiz da seguinte forma, cortei quatro tiras, com quarenta e cinco centímetros de largura, e quatro centímetros aqui de altura, ok? Porque aí eu fui e costurei de duas em duas, né? Pra poder fazer a faixa pra amarrar. Também no vídeo da costura vai ficar bem fácil de vocês entenderem. E pra facilitar aqui, olha, na hora de vocês costurarem, faz a marcação de onde vai começar a costura do elástico, pra onde vai começar o flufluzinho. Então, eu tô usando um elástico de quatro centímetros, aí da cintura, essa parte aqui vai ser costurada na cintura. Daqui pra cima eu marquei quatro, daqui pra cima eu marquei quatro, e risquei. Aí a gente passa essa marcação pro tecido, aí fica bem mais fácil na hora de costurar a peça. Aí a gente vai cortar o cós externo, essa parte aqui, uma vez na dobra do tecido. Essa partezinha aqui a gente vai separar, né? Cortar pra cá e vai colocar ela uma vez na dobra do tecido. Esse aqui que é o cós interno, vai cortar uma vez na dobra do tecido. E essa faixinha de amarrar a gente vai cortar ela quatro vezes. A gente vai aplicar aqui o elástico, vai enfiar o elástico aqui, vocês vão ver no vídeo da costura. Aí toda essa partezinha aqui, dá o franzido, formando o flufluzinho do cós clochá. Tá feita aqui a modelagem, gente. Espero que tenha ficado fácil pra vocês entenderem. Acompanha também o vídeo da costura, né? Ativa aí as notificações pra não perder. Aqui no canal também, além dos tutoriais gravados, toda terça e sexta eu faço aula de costura ao vivo. E vem participar com a gente, já tem uma turma grande participando toda semana. Tem sido muito bom, muita gente tem conseguido aprender bastante costura, se desenvolvido. Tem gente que já tá começando a trabalhar, se profissionalizar, com a ajuda também das aulas ao vivo. Então, vem participar com a gente, tá bom? Então, um beijo pra vocês, obrigado por ter assistido essa aula até o final. E até o próximo vídeo pra gente costurar juntinhas esse short clochá que tá muito fofo. Beijos! E até o próximo vídeo.